A gente fez aqui um jogo rápido aqui com você. Eu vou te perguntar, você me responde o que vem à cabeça. Dia ou noite? Os dois, né? O dia é pra gente mandar na noite, né? Não vai viver só no no dia nem é só na noite, né? Frio ou calor? Os dois. Se você tá não só com frio, precisa do calor, né? Um desenho animado? Um desenho animado é muito bom, né? Bonito, né? Todo mundo gosta, né? Qual você mais gosta? Qualquer desenho, sendo bem animado aí, bem bonito, é bom demais, né? Seu filme preferido? Aí eu não... Eu falei, eu não faço parte das partes de filme, né? De televisão, essas coisas aí, eu não conheço... Novela também não, né? Não, essa aí novela nem fala comigo, não fala nem o que é isso, né? O ídolo na música? O ídolo na música eu conheço, não conheço não, o que eu gosto muito é o Amado Batista, né? Amado Batista. Uma celebridade que você é muito fã e sonha em conhecer? É, Amado Batista. Amado Batista. Uma celebridade que você já conheceu, que você gostou? Por hora não tem nenhum, porque a celebridade minha é o Amado Batista, não conheci. O Faro não? É, ele é boa pessoa. É, o Faro é muito boa. Uma lembrança boa de infância? Uma lembrança boa de infância, quando eu comecei a cantar no mundo, essa é uma infância muito boa, uma lembrança beleza, né? O pessoal fala atrás dele, isso aí faz uma lembrança muito boa, né? Pô, sua comida preferida? É sempre aquela em caipira, ela é a caseira, né? A gente faz sempre. Ela é caipira. Com uma farofinha ali? Com uma farofinha, um arrozinho da hora. Giló, você gosta de Giló? Não, Giló eu não gosto não. Nossa, eu gosto de Giló. Kiabo? Kiabo eu adoro, eu gosto, né? Qual time você torce? Nenhum, eu faço parte desse time, eu não mexo com isso não. Boa! Uma viagem dos sonhos, um lugar que você quer conhecer? Para onde eu queria conhecer, eu reconheci, lá nos Estados Unidos, né? Ah, verdade, você foi quando para os Estados Unidos? Deixa eu ver, até uns 4 meses que eu fui lá. 4 meses? Você ficou quanto tempo lá? Passei 10 dias lá, né? Conheceu um monte de coisa lá? Um monte de coisa, né? Mas lá esse negócio de comida é difícil, né? Porque não tem nossas comidas, a caseira de lá. É, mas tem um lugar que eu achei, já, as comidas nossas. Lá? Encontrei, meu. Que isso, né? Porque a galera gosta muito de hambúrguer, muita besteira, né? É, muito besteira. Aí tem um lugar que eu consegui achar o restaurante normal do nosso aqui, né? Boa! Você foi fazer o que lá? Foi gravar? Foi fazer show, né? Show? Foi. Para os brasileiros? Brasileiro, né? Nossa, galera. Muito brasileiro, onde eu chegar, tinha muito brasileiro, graças a Deus. Quando a gente chegar num lugar que tem da casa da gente, a gente fica muito alegre, né? Ah, e a galera tem muita saudade, né? Tem muita saudade, quando chega um daqui, o pessoal me abraça, né? É. Uma ambição, um sonho para o futuro, uma coisa que você não realizou ainda? Não, uma ambição para o futuro é eu gravar mais músicas, mais CD, pessoal me pedindo, clipe, quer dizer, pessoal divulgar, gostar, eu quero fazer esse tipo de coisa mais, né? Quando você vai gravar clipe hoje, como que é? Você é um cara que vem com as ideias, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo, ou a galera já roteiriza, já pensa para você? A galera já pensa como é que a gente faz, né? Aí eu escolho alguma coisa e se ajudo, né? Mas tem alguma ideia, assim, de clipe que você fala, ah, esse clipe aqui gostaria de fazer, que está assim na sua cabeça? Tem um clipe aí que eu não fiz ainda, que é da Muda Caneta Azul, que a gente tem só a musa, ela não foi gravar esse clipe, eu quero ver se eu gravar ela, né? Aí você quer meter um carrão, umas coisas legais no clipe? É, botar uns carrão aí para dar mais uma força, né? É, nossa. Isso é coisa boa, né? Você é um cara, eu tenho visto que ultimamente você tem se ligado muito com moda, né? De tipo, boné, jaqueta e tal. Ó, gosto de boné, né? Você gosta de boné? Gosto. Gostei disso aí. Olha, é seu mesmo, mano, é o Gomes. É o Gomes. E quem quiser comprar para usar, dá para comprar? Lá, pode pedir, eles pedem. Lá no seu Instagram tem tudo. Entendi, entendi. Não, a gente tem para ver, bota uns no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti